Boa galera, eu tô lá em cima, velho Na moral, eu tô lá em cima Olha lá Velho, minha roupa é mais bonita do lobby Meu Deus Ele agora lagou mesmo, esse time gamer Queria ver o outro vídeo aí Ah, na moral, mano, tá travando aqui Eu também tá travando Ah, não acredito, velho, troca isso aí, velho Para o meu Deus, faria Vem, mano, tá travando, não vai fazer nada Que vindo, que vindo, que vindo, que vindo Ah, tá atrás de mim, atrás de mim Outro lá, outro lá, peri, peri Tá matando, velho, tá travando, vai, matou Na moral Pronto Mô, tá travando pra caramba Mentira, mentira É, atrás, lá, o meu, atrás, lá Outro cabeceiro, canalha Ali atrás, ali, ó Matei, ali em cima, agora Ele mesmo tô tentando Ah, acabou a bala, mano Toma uma banha, velho Vou tá travando Pronto Vem, vem, tá bom não, perigo, tô sem munição, mano Melhorar, vou melhorar Caraca, velho 750 ms Meu Deus 750, onde você veio? 750, lá em cima, lá Aonde? Não, diminuiu pra trepa Aqui, ó, ali em cima, aqui Alguém, aqui Meu, mil ms Mil? Eita, velho Vai travar pra caramba, galera Vai travar pra caramba Olha a dancinha Vai começar Vai começar Galera, eu tô ali em cima, velho Na moral, eu tô ali em cima Olha lá Velho, minha roupa é mais bonita do lobby Meu Deus Eu acho que é isto Olha eu aí Beleza Nós vamos aqui na onde, aqui? Olha no meio, ó Olha no meio, ele Se tu meia, eu vou colocar pra seguir vocês Galera, quem que não sabe como é que eu coloco pra seguir Então vocês querem aqui, ó Nesse balãozinho aqui, ó Seguir E vai ter o tato aqui, ó Eu vou colocar em seguir ele aqui, ó Pronto Agora é só esperar que vai aqui lá onde que ele tá, beleza? Vou botar a mão no automático aqui lá no meio Pá Pá, pá, pá Pum, pirulito Tchau, tchau Longo, filho Vai Que demora Ô, velho Olha toda a gente pulando Olha o Tazi, ó Pobrinha, sabe qual é o problema? Calma É que... Eu acordei agora há pouco e lavei a minha mão Lavei o rosto da minha mão também melado na tela, mano Ficou bobrinha mesmo É É, o problema é isso aí É, mano Se jogar com o dedo colando na tela é meio complicado Mas ok, né? Mas ok Galera, se o alto tivesse meio ruim aí, porque... Às vezes é a minha mão que tá tampando, beleza? Ó, vô minha Vô minha Vô minha Vô minha Vô minha Vô minha A volta Vô minha Vamo Entra aí, eu entrei dentro, ó Vô minha É Vai ter alguma de metralhadora? Mano, eu preciso melhorar meus blocos Tô quase em nada de bloco, mano Não tô gastando muito bloco continuamente Tô quase em nada Granato É granato, não, mano Nunca usei granato nem jogo aqui Nem eu Nem você? Eu jogo fora, quando eu ver Véi, tem granato aqui Eu escolho, eu pego, mas daí eu uso Cadê os caras, mano? Que eram pra ter que ir no meio do mapa, velho Não sei Ah, tá feito Tem mesmo Ah, velho Nada que ter dito Eu vou morrer, cara Cadê eles? Tá de snipe Tá lá em cima Vem pra cá Eles que estão tirando em mim Aqui, ó Peraí, peraí Aqui, ó Eles vão vir pra cá, ó Peraí Mas eu não morro Tem um lá, ó É, lá é a minha coletiva Mas tá travando Olha o embaixo Mata, ele mata ele Mata ele Mata ele O cara lá em cima, velho Tem um cara que basta Tem um cara que basta Olha, debaixo aqui uma matéria pedidinha Deixa eu matar ele Tá, mata então Precisa de um boi Então eu quiser conhecer, né Mata ele Já deu um tiro Tira um coco dele Pra pegar a mãozinha aqui, ó Pegou? Ó, fica muito parado Pegar ele Senão você pode levar a HS Aí, ó Lá em cima Parado lá É, eu estou com uma pistola Ah, aí Agora sim O cara que eu tô freando Você vai sofrer? Mata ele Vamos matar ele, ó Se passar um minuto Alguma pessoa Põe o barco aqui, ó É Depois de um minuto Tem como barco aqui, ó Deixa eu dar uma matéria aqui Porque eu vou Minha tata meio colando, sabe Cadê o CT? Vamos aí Vou matar ele aqui, ó Eu matei com a doze mesmo Oi, eu matei um Ah, morreu, acusou Mataram um aqui Mataram minha kill, velho É, quanto aqui Mataram não Tá aqui, ó Eu vi ele morrer sozinho, ó Pegar uma doze rola Pegar essa arminha aqui Tá Mano, veio o de vida Que eu quero dar um para mim O de vida aqui, ó Tem muito também, velho Vai querer? Já peguei Já tem metra ruim Pera onde, meu Deus, velho Tá cheio de vida? Se tenta Vou por isso Melhorar o bloco aqui, ó Melhor o bloco Vou melhorar o bloco Pronto Botei level dois Foi aí, daí Os caras demoram mais Para quebrar o bloco, viu Porque se vir com os caras E dá bem de construir Velho, essa nossa trilha Solta mais da hora É, pessoal Para quem sabe, né O jogo foi atrizado agora há pouco, né É, agora há pouco mesmo, velho E eu sei para que muda Não sei se é por lag Alguma coisa Só sei que o meu Cadê MES Tá alto, mano No fundo do jogo Tá alto pra caramba Tá alto, meu Botamos 140, mano Ah, mas Tá bom, pessoal Porque a primeira vez que eu gravei o jogo Tava com 400 É, porque eu não gravei não Quando eu tava jogando Aí tava com 400 Vem, botar 180 Mano, tem que pegar muito bloco aqui, mano Pra... Esse baguinho aqui, ó Botar no parado Ah, um cara lá Achou? Vamos atrás dele, tá? Tô vendo essa bacana Não é? É Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aqui minha vida tá meio... Pronto Deitei, deitei, deitei Vem, vamos voar uma babacha Então, vem Vem, tal Porque o teu amigo Deita pra ele, ó Recarica essa arma aí, ó Recarica essa arma aí, ó Recarica essa arma aí, ó Mano Vem, meu Tá com um lag Ô, ele tá aqui deitado Aqui, ó O jogo tá dando uma travadinha É, tá dando uma travada Eu vou dar câmera, meu Vou dar camerinha Deita Lava um pouquinho o jogo Mata ele logo aí, ó Pra você ver os tempos dele Aí, que brilho Tá aqui Aí, ali, ali, ó Deixa eu matar o outro Ali, 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 ó Deixa eu matar ele A casinha ali, ó Pega lá, mata ele Pera aí, tipo o corpo da frente Beleza, deitou? Matei ele pra você Abre esse boot, mano Não, eu jogo que eu mato ele Dos itens dele aqui, ó Matei, matei Vamos dar pro pessoal Pessoal, ó Não tem como roubar aqui, mano Matei, matei Ó, não tô atirando Viu, ó Aqui, conta pra mim, mano Conta pra mim aqui Não tem como ninguém roubar aqui Isso que é bom, né Não dá pra roubar Não, só se passar um tempo O cara Passar pelo menos um minuto no chão Dei, tem como roubar aqui, ó Dei, eu Só dá pra roubar as coisas mesmo As coisas, só dá Ó, tem uma arbozão irada aqui, ó De moé Aqui, ó Ó, que fácil, ó Nossa, que eu fui irado, meu tiozinho Mano, quando a gente é uma dupla É um pra cada um, beleza? Tá, é Rapidinho, matei É fácil Parece onde tudo é boot, velho Ó, tem gente irando Pera aí, pera aí A cruzou aqui Ó, lá embaixo Ah, já vi, já vi Desinativo Vou matei sem mate, ó Sem mate Ó, ó Sem mate Sem mate Sem mate Deitei e matei Deitei e matei, já Outra aqui, ó Amiguinho dele aqui, ó Tentar matar o amiguinho dele Atrás aqui, né? Tanto, matei o amiguinho dele Ah, moça com lag Vai lá, velho Vai tá Traga no pouquinho também Mas fica meio perto, ó Lembra, olha, 200ml Ele aqui, bagulhinho Fica meio Bagulho louco mesmo Ó, mano Uma escalendária aqui, ó Amém? Fiquei ela aqui, né? Pra gente, tá? Uma escalendária Agora Tá dando parado Tá, não Olha lá, olha lá Vai arrancar não Mas tá dando Ó, deitado lá Pra ele vir um aqui, ó Ó Vamos lá, vamos lá Você vê? Dois que é vinho aqui, ó Junta aí, junta aí Sabe tirar Sabe tirar Sabe tirar Sabe tirar Atrás, atrás Atrás Vira No meu amor Tá travando Deitei Você deitou Você que deitou O meu tá travando Pra caramba Tem um lá e baixou um lá, ó Aqui, ó Pra cavira, véi Lá, ó Achei já um lá, ó Tereito, outro bem? Caraca Ó Véi, meu Tá travando Pronto Já tem que estar Pronto Tem um ali, já foi? Pronto Já foi Mano Mano, é impossível Deve ter gente oficiar no jogo Mano Acho que isso aqui é moral Moral, eu não tô viciado no jogo, velho Véi, eu tô viciadão Os caras que são, ó Pô, pô, velho, mano Os caras são tão ruim mesmo Na moral, velho Vai ter uma errada aqui Mas tá bom Meu, tá travando A azul, mano, é melhor que cor verde Vê, olha só A azul é melhor que verde aí Ó, pera Pera, tá essa arminha aqui, ó Que tem aqui, pera Pera, tá até pra mim Aqui, ó Vem aqui, vem Vou tá travando pra caramba, velho Na moral Eu tô travando aí, poxa Eu vou dar câmera, mano Eu vou dar câmera Véi, fala um negócio pra você, na moral Os caras aqui são muito ruim Nós travando A gente mata isso na boa Né? Opa, opa Atrás, atrás, atrás Constrói Ele agora lagou mesmo Esse T-Gamer Queria ver ontem vendo o vídeo aí Ah, na moral Eu tô travando aqui Eu também tô travando Ah, não acredito, velho Troca isso aí, velho Para o meu Deus Tá ali Vem, eu tô travando Não vai fazer nada Aqui, 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 ó Tá atrás de mim, atrás de mim Outro lá, outro lá, peri, peri Tá matando, velho Tá travando, vai, matou Na moral Mano Mano, tá travando pra caramba Mentira, mentira É, atrás, lá Vamos lá, atrás, lá, ó Outra cabeça, aí, ô, canalha Ali atrás, ali, ó Matei Ali em cima, bora, hein Lá, lá, vindo Que coisa, aqui, ó Ele mesmo, tô tentando Ah, acabou a bala, mano Tem uma banha, velho Vou tá travando Pronto Vamos, vamos Vem Tá travando pra caramba Tô sem munição, mano Tá louco E eu matei o escarapistolinha Ah, vou jogar melendara fora, velho Eu não quero botar a arma aqui Sacanagem, eu tenho melendara fora Não pega nada, não Tô sem munição Eita, velho, é lendário Peguei lendário aqui Mano, vamos correr, vamos correr Vamos correr Ah, só Ah, zoou, né, velho Ah, não Ali, eu vou pra correr aqui, ó O meu tá travando pra caramba Calma aí O botão tá travando Não tô quer falando que tá travando aqui Pera aí Aí, vamos Que é, TMS? 500? Que é? Vou jogar câmera, pera aí Abaixa, abaixa Ali, eu vou Vem o último pra correr Eu vou melhorar aqui o botão Vou aumentar ele Porque o último pra correr Tá ficando errado, velho Fala na moral Essas zonas que arrancam Não é de vida, velho Nada Tá ficando certo Pega minha ponte É que você ganha mais É, acho que pra trás Minha ponte Agora eu ia pagar É dinheirinho ali, mano Não sei se viu Pronto, ó Ah, velho A malzinha não tá no meio Mano, tô com bloco pra caramba, velho Tô com 380 Esse aqui, velho Usar a melhor arma que eu tenho Que é azul Que no momento A minha é a laranja Aquela amelendária A gente não vai ganhar essa partida O dia que tá bom de lag no jogo Aqui, ó E a gente ganha com o lag A gente ganha com o lag A gente ganha com o lag aí Que é uma beleza E os caras são ruins A gente ganha com o lag Mas são pão pra rai no jogo, rapaz Que última vez eu joguei esse aqui Eu se matei, mano Eu subi a ponte Daí eu caí daqui, mano Vou pular, vem Ah, sei, sei, sei Daí eu caí, perdi vida Daí tinha... O cara matou eu depois Tem o barrancão aqui, ó Olha o barrancão Vai embora Foi ó o barrancão Vem, Juca, tá escutando Mano, eu vou convir, mano Matei ontem Eu não Esse lag dá pra fazer nada na vida, não Calma, calma Até agora eu achei De um player que sabe jogar Falta cinco Falta cinco três, só Cinco Vai cinco Tira sete, tira dois Que é cinco Vai ser Cinco player Um tá lá em cima Naquela base lá Eu já sei já de tudo Porque se fosse eu Acho que o cara iria lá em cima, né Vamos, vamos, vamos Olha aí, vem uma snipada aqui O cara é ruim O cara é ruim O cara é ruim E ele tá ali em cima, lá Tá costurindo aí Tá costurindo Pera aí, pera aí Deitou aí, eu travou tudo Construi a barzinha aqui É, instala em cima Não, vai lá não, velho Ele tá de nada Protege o bloco Controle com a parede em cima Os roteadinhos Ah, tô sem bloco Tô bem, velho Mata ele, então, lá em cima Tá Vamos lá, então Mata ele, mata ele Tá lá em cima Aconteceu Travou Ah, mas tá travando Dá pra jogar sinal, velho Tá travando pra rar o jogo Fael, tô bem Ó Star também é outro, mas Esse cara aí Tá travando pra caramba Tchau Fala, fala Deixa o like aí Agora eu tô no vídeo E fui Tchau 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 Tchau